Você saiu da minha vida e eu ainda te ajudei a arrumar as marras Confesso que ainda acordo procurando um bilhete seu na sala Você saiu naquele dia e se despediu como se ainda fosse voltar Nem pra me dar um abraço forte ou a chance de te perder pra ficar É, talvez, na sua cabeça eu possa ter sido só um Talvez, se a gente tivesse durado bem mais que um mês Talvez, olha o que você fez, virou só um Talvez, se outra vez É, talvez, na sua cabeça eu possa ter sido só um Talvez, se a gente tivesse durado bem mais que um mês Talvez, olha o que você fez, virou só um Talvez, mas tá tranquilo A gente não tá bem, mas eu tô bem comigo Não me pediu desculpas, mas perdoa o seu vacilo Porque sumiu, se eu nunca cobrei compromisso É, talvez, na sua cabeça eu possa ter sido só um Talvez, se a gente tivesse durado bem mais que um mês Talvez, olha o que você fez, virou só um Talvez, se outra vez Talvez, olha o que você fez Talvez, olha o que você fez Talvez, olha o que você fez